Mas o Brasil ainda não possui um plano para a retirada dos 70 brasileiros que estão isolados nessa região isolada pelas autoridades chinesas. Verdade, Raquel. E esse é precisamente o caso de uma família de Santa Catarina. Uma mulher chinesa e a filha viajaram para Wuhan para visitar parentes. E agora as duas estão impedidas de deixar a cidade. Desde que o surto do coronavírus surgiu, Pablo não vive em paz. Em outubro, a esposa Shang Hui, uma chinesa, e a filha brasileira do casal, Isabela, de um ano, viajaram para Wuhan. As duas foram visitar os parentes chineses e retornariam na semana passada. O que não aconteceu. É por chamadas de vídeo que a esposa conta todas as informações direto da China. A cidade onde elas estão fica na região onde se concentra o maior número de pessoas infectadas pelo vírus. Na semana passada, a cidade suspendeu os meios de transporte e fechou o aeroporto. As passagens de volta ao Brasil tinham sido compradas com data para o último sábado, dia 25, poucos dias depois do anúncio feito pelas autoridades chinesas. Eu não quero que ela fique infectada. Eu não quero que minha filha fique infectada. É só isso. E não tem perigo se elas vierem para cá. Elas vão ficar em São Paulo isoladas. É só isso que eu quero. Essa foto foi tirada no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, minutos antes do embarque. O plano era que Pablo fosse até a China buscá-las para que aproveitassem o país juntos antes do retorno. Por chamada de vídeo, conversamos com a esposa, que não fala português. Nós só podemos ficar em casa agora, porque o governo não deixa ninguém sair na rua. É como numa prisão. Pablo conheceu a Shanghui, em Wuhan, onde chegou a morar por sete anos. Ele diz que nos últimos dias tem buscado informações sobre o coronavírus e tentado manter a calma para que a família não se desespere. O que eu quero é que o governo traga a minha família de volta. Eu preciso dela aqui. E nessas situações de emergência, é o governo que tem que agir. O governo que tem que agir. – E é o governo que tem que agir. Obrigado.